Eu sou selecionadora dos projetos de gestão de diretor e gostaria de fazer algumas reflexões sobre o que é projeto institucional, algumas dicas, o que nós recebemos de projetos. Como sabemos, essa gestão escolar voltada para o pedagógico é um conteúdo novo. E por ser um conteúdo novo, a gente precisa ir retomando sistematicamente para não cair naqueles projetos administrativos, que era a função primordial do diretor. Hoje nós sabemos que esta função também é importante, mas ela é acrescida daquele aspecto pedagógico. O projeto institucional se caracteriza por uma tomada de consciência de algo que precisa ser mudado, que é a situação problema e que precisa ser assumido pela direção como a direção e compartilhada por todos os profissionais e todos os participantes, inclusive pais e crianças. Na medida que este projeto, que foi percebido por uma pessoa, ela passa a fazer parte, ser compartilhado por todos, ela tem uma força muito maior de mudança do que um projeto institucional apenas elaborado pelo diretor e que um ou dois professores vão desenvolver. A característica, então, do projeto institucional, além desta visão do todo, que o diretor tem do todo, ele também tem metas e ele tem uma metodologia própria. Como é que a gente percebe que ela tem metas? Porque a partir deste momento que eu convoco todos os meus companheiros de gestão, meus profissionais da escola a participarem, inclusive os pais, eu possibilito que todos passem a olhar com mais critério, com mais cuidado para essa situação. E aí a gente e nós chamamos isso de propor um diagnóstico coletivo. Em seguida, o diretor solicita a todos que tragam, às vezes numa reunião específica ou numa reunião de pais, que tragam aquilo que ele observou para poder compartilhar e aí, de fato, ter o mapeamento do que foi, da situação que a gente considera uma situação que precisa ser mudada. Em seguida, o diretor, geralmente, ele, a partir desses dados, ele vai priorizar quais as ações deverão ser, as primeiras ações a serem propostas no projeto, portanto, ele vai fazer um rol de situações que ele vai, ao longo de um tempo, que pode durar seis meses ou um ano, dependendo do tipo de projeto, que ele vai colocando em ação, observando e modificando. O diretor, ele é o responsável por todas as ações. Ele não vai fazer todas as ações, ele vai delegar, mas ele vai coordenar todas as ações. E ele vai coordenar com o objetivo de observar se todas as ações estão perseguindo o mesmo foco, a mesma meta, a mesma questão para alcançar as metas propostas. Assim, a gente considera o projeto institucional algo que sustenta todo o trabalho da escola.